Eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte, né, do estudo do efeito de contrato didático, porque nós, enquanto professores, é algo que a gente faz de maneira inconsciente, sabe? E quando a gente tem esse conhecimento teórico, a gente começa a refletir sobre nossas ações. Mas qual é o grosso, né, a definição grossa de efeito de contrato? Os efeitos de contrato, eles são reproduzidos, gente, em situações que o aluno está quase fracassando, ele está quase errando, mas o professor, ele dá um jeito, certo? Ele baixa os objetivos, né, ele nivela por baixo os objetivos de aprendizagem dele, ele cria situações para que o aluno, ele acabe tendo a sensação de que ele acertou, certo? Obrigado. Obrigado.